Olá, concursantes e concursanas, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo para bater mais um papo com vocês. Hoje é um papo mesmo, tá? Muita gente pergunta nesses tantos anos aí que eu oriento o pessoal, eu falo, Alexandre, caramba, é tanta área de concurso para escolher, qual área que eu escolho? Eu escolho para banco, para polícia, fiscal, controle, caramba, me ajuda aí, Alexandre. Claro que seria um papo bem grande para a gente conversar, mas pelo menos umas pinceladas aqui dá para a gente falar hoje. Não deixe de assinar o nosso blog Método de Estudo, também nossa fanpage do Facebook e no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, assine o canal, clica aí no sininho aí para quando sair um novo vídeo você ser avisado disso. Então vamos ao vídeo de hoje. Bem, colega, vamos lá. Você está começando agora para estudar para concurso, ou tem pouco tempo, e está perdidaço para que área que eu estudo. Vou tentar lançar uma luz aí nisso aí para você. Está dando algumas vantagens, vantagens, o que você precisa para cada uma delas, vamos lá. Primeiro, quais são as áreas? Posso estar esquecendo alguma, mas vou tentar lembrar de todas aqui. Primeiro, uma área um pouco mais básica, digamos assim, a área de banco, e eu me refiro mais assim ao concurso de banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são muitas vagas, são concursos não tão difíceis, são bem menos difíceis do que quase todos os outros que você encontra por aí. Já dá uma certa estabilidade, um certo salário e tal, é uma área específica mesmo para bancos. Não estou me referindo aqui ao Banco Central, que é já um concurso bem mais pesado. Outra área seria a área de controle. Basicamente são os concursos do TCU, Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas Estaduais, dos 27 estados e do Distrito Federal, e dos seis Tribunais de Contas Municipais que existem no Brasil. Também tem os concursos para Análise, Finanças e Controle, tanto da CGU quanto da STN, que também tem matérias bem parecidas aí, a gente coloca isso aí como concurso da área de controle. São concursos bem difíceis, bem concorridos, principalmente do TCU, é um concurso que eu considero mais difícil de passar até do que quase todos, se não todos os concursos da área fiscal, por exemplo. É um concurso pesado, mas que concurso pessoal é mais difícil não é à toa, né? Porque a galera quer mais, a galera mais cascuda mesmo quer aquele cargo, que realmente é um cargo muito bom, de muito status, poxa, uma ótima remuneração, trabalho muito legal, entendeu? Então realmente a vida, colega, quase sempre é uma regra de três, não tem jeito. Se você quer alguma coisa melhor, você vai ter que ralar mais por aquilo, isso aí, eu quero um carro melhor. Então você vai ter que ralar mais para ter dinheiro para comprar aquele carro. A vida é uma regra de três em quase tudo, meu amigo. Então os concursos mais difíceis não são mais difíceis à toa, né? É porque realmente são concursos que te trazem um retorno muito legal, né? Então esses concursos da área de controle, quase todos aceitam qualquer nível superior, tirando alguns tribunais de contas estaduais ou municipais, pode ter uma certa limitação ali de curso superior, tá? Mas quase todos, assim como o TCU, por exemplo, aceitam qualquer curso superior, inclusive cargo de tecnólogo, tá? Só que são concursos pesadinhos. Às vezes os TCEs podem até não ser tão bravos, claro, não são tão bravos, quase nunca, igual o TCU, mas também são concursos complicadinhos, né? Já que eu mencionei, vamos entrar na área aqui que eu mais entendo mesmo, se é fiscal, daqui a pouco eu vou fazer 23 anos de auditor fiscal, que são os concursos fiscais. O que você tem de concurso fiscal? Você tem os dois concursos da Receita Federal, né? Você tem o auditor, o analista. Você tem o concurso de auditor fiscal do trabalho, que é um pouco mais diferente, mas está dentro da área fiscal também, né? Você tem os 27 concursos de fiscal do ICMS, fiscal dos estados, que, por exemplo, eu sou fiscal do estado de São Paulo, né? Desde 2006, e tem também os concursos para os ISS, digamos assim, que são os concursos de auditor fiscal de prefeituras. Eu fui auditor da prefeitura de Belo Horizonte por 11 anos, de 1995 até 2006, até vir trabalhar aqui no estado de São Paulo. São concursos muito bons, que remuneram muito bem, que nos últimos anos passaram por uma seca horrível, nunca teve antes na história desse país, uma seca igual a que teve, né? Desde 2014 para cá está complicado um ou outro concurso, com muito poucas vagas, entendeu? Mas tudo indica que a Receita Federal, vários estados já vão fazer concurso esse ano, pelo menos uns três, quatro já estão aí, já Goiás, Distrito Federal, já tem boatos e já encaminhamento, já bem mais forte de concurso. E a ideia é que ano que vem, em diante, realmente retome esses concursos da área fiscal, mesmo porque nenhum governo sobrevive sem fiscal, porque o fiscal é o responsável por arrecadar, sei lá, 95%, 99% do dinheiro que entra para o estado, né? E para o município, para a União. Então, realmente, está essa seca de concurso e tal, mas tem que fazer concurso para fiscal, senão não adianta, meu amigo, não entra dinheiro no caixa, né? Então, são concursos realmente muito concorridos, quase todos aceitam qualquer cargo de nível superior, inclusive de tecnólogo também aceita, tá? Eu já falei em alguns vídeos aqui do nosso canal sobre curso de tecnólogo, sobre qual curso que eu recomendo para a área fiscal que você faça de nível superior, se você não tiver nenhum. Se você já tiver, esqueça, pode ser o seu diploma lá de corte e costura, se for de nível superior, beleza, é com ele que você vai encarar o seu concurso fiscal, entendeu? São concursos realmente bem complicados, difíceis, não há mais nessa época de seca, mas, como eu já falei, a vida é uma regra de três, é porque realmente trazem um bom retorno para todo mundo, né? Existem também aqueles concursos de policial de um nível um pouco mais alto, que eu chamo assim. O que seria? Pô, concurso da Polícia Federal, concurso da Polícia Rodoviária Federal, agente penitenciário, agente DEPEN, são concursos realmente mais tops da área policial, que são bastante concorridos, que já não tem já um bom tempo, já dependendo desses aí, o 2013, 2014, não tem esses concursos, e que tudo indica, tudo indica não, já foi até autorizado da PRF, já deve, está saindo já o da PRF, do agente DEPEN, já deve rolar logo depois, esse ano a gente vai ter grandes concursos aí para essa área policial mais braba. São cargos também que aceitam qualquer nível superior, está inclusive tecnólogo, mas o agente DEPEN inclusive até nível médio, especula-se que vai virar nível superior, mas por enquanto na lei ainda está nível médio, mas PF e PRF não, são cargos de nível superior, e que exigem para caramba de você um bom estudo. Não são concursos, regras geral, tão difíceis quanto os da área de controle, quanto os da área fiscal, mas estão logo abaixo ali. São concursos também bastante concorridos, mas tem muita gente dando para eles já há um bom tempo, e não tem concurso há muito tempo, então realmente acumulou uma galera de bom conhecimento, mas são concursos que sempre rola, geralmente com bastante vagas, e já se fala até em outro concurso ano que vem, entendeu? Então assim, se eu começar a estudar agora, não dá tempo de encarar o concurso da PF? Muito provavelmente não, meu amigo, a não ser que você tenha um Q realmente bem elevado, mas já encaminhe o seu estudo para os concursos que haverá ano que vem, nesta área policial. E tem também aqueles concursos da área policial, que são mais nível médio e tal, são concursos também concorridos, mas não são tão difíceis quanto o da PF, PRF, não chega nem perto disso. São os concursos para investigador, escrivão, agente, polícia civil, para polícia militar, entendeu? São concursos realmente com uma concorrência muito grande, mas não tão capacitada, regra geral, então por favor, sempre regra geral, na média e tal, do que os concursos mais bravos da área policial. Fora isso também, o que vocês têm de concurso? Vocês têm concurso da área de gestão, que são concursos diversos, principalmente para órgãos federais. Vocês têm 11 agências reguladoras, que você tem ali, Ancina, Anatel, Anvisa, Anac, Ana, todas essas agências aí, são 11 federais, eram 10, ano passado o Temer criou mais uma, então já são 11 agências reguladoras, também já não tem, teve o da Anac em 2016, já houve mais uma fila de concurso maior, dessas agências reguladoras, mas tudo se fala também, que também são concursos que podem retomar, porque o governo precisa bastante do trabalho dessas agências, obviamente. E também entra nesse bula, concurso do MPOG, tem também concurso do MD, que pode chamar de gestão, ou não, já um pouco mais diferente, são concursos também muito bons para você encarar. O que tem a mais? Concurso de tribunais, talvez sejam os concursos que mais concurseiros estudam para eles, que são os diversos TRT, TRE, TJ, tudo isso aí são concursos diversos, que tem uma base ali em comum, mas dependendo, se é TRT, aí já entra direito de trabalho, que no TJ já não entra, tem algumas particularidades, só que são concursos muito bons, que costumam chamar muita gente, muito mais até do que tem no edital, e são concursos também bastante concorridos. Não são concursos tão difíceis, quanto alguns desses que a gente mencionou até agora, mas são concursos também difíceis de passar, mesmo porque as notas costumam ser muito altas, porque as questões têm um nível não tão complicado, regra geral, então o pessoal, se você errar uma questão, você vai lá para trás da fila, então você não pode dar mole na prova. O que acontece diferente, por exemplo, no concurso da área fiscal, as questões já são mais complicadas, mas geralmente assim como a média 7, 7,5, 8 no máximo, você está passando, então se você errar uma ou outra questão por falta de atenção, pode prejudicar, mas não tanto quanto é num concurso de tribunal, que você não pode dar mole nenhum, que senão você vai lá para baixo na fila, porque as notas são muito concentradas lá em cima, justamente pelas provas serem não tão difíceis assim. O pessoal com um ano, às vezes até menos tempo de estudo, sabendo estudar legal, com técnicas boas, bons materiais, chega timindo para encarar uma prova de tribunal, coisa que já não consegue numa área de controle, numa área fiscal, que você precisa de mais tempo mesmo para assimilar aquele tanto de conteúdo e na profundidade que as provas exigem. Fora isso, pessoal, tem os concursos mais topos para a galera que é formada em direito, os concursos mais jurídicos mesmo, que são os concursos de delegado, tanto de polícia civil quanto da polícia federal, e daí para cima só vai complicando. Daí você tem procurador, defensor, procurador do Ministério da República, juiz, esses concursos da área jurídica realmente é como eu falei, para a galera formada em direito, a galera já desde a faculdade já pensava nisso, há diversos cursos e materiais por aí especializados nisso, para essa galera realmente tem muitas opções, são sempre cargos bons. O judiciário, 99% dos casos, é um órgão bem melhor de trabalhar do que o executivo, entendeu? Então realmente o pessoal que é formado em direito, essa é a área deles, é o campo deles, e tem mais é que meter bronca mesmo, porque os cargos são muito bons. Então pessoal, assim, é complicado a gente dar opinião, ah Alexandre, você acha que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo? Você tem que ver, você tem que ver se você tem já a qualificação para fazer esse concurso, se você já tem nível superior ou não, se você ainda está no nível médio, se você só tiver o nível médio, se você vai correr atrás de fazer um curso superior para encarar esse concurso assim, você vai primeiro tentar garantir um cargo de nível médio para ter mais paz e dinheiro e tal, para estudar para um cargo de nível superior quando você terminar a sua faculdade, entendeu? Então assim, são várias opções, são coisas pessoais, mas se vocês quiserem conversar aqui, no que eu puder ajudar vocês, coloquem suas perguntas aqui, comentários aqui embaixo e vamos para frente, tá pessoal? Um grande abraço, não deixe de colocar aqui embaixo seus comentários, assinar o nosso canal e clicar no sininho. Um grande abraço e até a próxima.